Como é diferente este lugar de um varão de guerra que está Ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora está olhando Olha os seus pés, olha suas mãos Tem sinais de cravos meus irmãos, varão de guerra aqui está Como é diferente este lugar e quem está triste vai se alegrar E meu inferno vai suportar com um cinto de ouro que está tendido Espada de fogo em suas mãos, chama de fogo por todos os lados Queima o pecado meu irmão, a sua glória invade o aqui, invade o ali Já chega lá, até os demônios tremem de medo, porque o farão aqui está Este lugar é glória, como é gostoso este lugar Este lugar é glória, 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 glória Aleluia Este lugar é glória, 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 glória Este lugar é glória, 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 glória Chama de fogo por todos os lados, queima o pecado meu irmão Põe o teu poder no nome de Jesus É Senhor, invadiu aqui, invadiu ali, já chega lá É Senhor, para louvor do seu nome, louvor da sua glória Porque o farão aqui está, como é gostoso Em nome de Jesus, em nome de Jesus Este lugar é glória, 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 sim Glória, 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 aleluia Glória, glória Este lugar é glória, 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 glória Aonde você está vai recebendo esta unção, este poder, esta virtude adorando, glorificando, exaltando, é Deus. O inimigo não fica na frente, não fica no lado ou na esquerda, porque se ele não sair, este povo irá passar por cima, como é gostoso este lugar, como é gostoso este lugar, como é gostoso este lugar, este lugar é glória, 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 este lugar é glória. Receba o som onde você está, em nome de Jesus, glória, glória, este lugar é glória. Que não impodeste.